Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Venha, pois, a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós volver E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto de vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Música 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 Música